Yo, what's up guys? Tiji Paulo over here. Ontem a gente falou sobre os comparativos, hoje vamos falar sobre os superlativos. Então, qual que é a diferença entre melhor e melhor? Então, vamos dizer assim que o seu amigo é melhor que você. Então, eu tô comparando você com o seu amigo. Mas eu tô falando que o meu amigo é o melhor. Então, o meu amigo não tem comparação. Ele é um superlative. É superlative. Ele é um superlativo. E também o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, porque é uma dica bem rápida. Eu quero que vocês tenham tempo de assistir as três dicas que eu vou dar. Eu dei uma dica de ontem. Se você não assistiu, então clica aqui pra você assistir a dica de ontem. E vai ter uma dica de amanhã. Então, vão ser três partes desse vídeo. Então, eu quero fazer vídeo curto, mas em três partes pra você poder assistir esse vídeo, comentar, aprender. Aí já ir pro próximo vídeo pra você não perder nenhuma aula. Porque essas dicas são importantes. Então, se você não viu o comparativo, vai estar aqui. E hoje eu superlativo. E amanhã eu vou ensinar outra coisa pra vocês. Então, vocês não podem perder. Eu vou explicar no final do vídeo. Bom, vamos ver então. Big é um aditivo que é grande. Small é um aditivo que quer dizer pequeno. Tall é um aditivo que quer dizer alto. Heavy. Ninguém viu. Ninguém viu que eu esqueci de colocar o y ali. Heavy quer dizer algo pesado. Cool quer dizer algo da hora, descolado. Os meus vídeos. Não muito, mas we try. A gente tenta, né? Good é algo bom. Bad é algo ruim. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso ser um superlative? Algo que não tem comparação. Bom, é bem simples. É igual como a gente fez aqui. Lembra do vídeo do comparativo? É algo assim. Então, pra primeiro, pra gente falar que ele é o melhor, ou então o maior, ou então o, né? Eu tenho que colocar o the na frente. Porque ele é o. Tá? Então, eu não tô falando que ele é melhor. Por exemplo, se eu falar que eu sou o mais alto, eu tô mentindo, que eu não sou o mais alto. Eu sou mais alto que muita gente. Mas eu não sou o mais alto. Na verdade, eu não sou nem o mais alto aqui da minha sala. tem aluno que é mais alto que eu. Então, eu não sou o mais alto da sala. Mas eu sou mais alto que um dos meus alunos. Entendeu? Um ou dois. Mas eu não sou o mais alto. Então, essa é a diferença. Primeiro, a gente vai saber que um é alto, o outro é mais alto, e o outro é o mais alto. Então, por isso que a gente tem que ter o the na frente. Igual o comparativo, eu tenho que duplicar o g. E eu tenho que agora colocar o est. Então, pra eu fazer o comparativo, você viu aqui. E pra fazer o superlativo, eu coloco o est. Pra falar aqui o small, transformar em superlativo também, est. Pessoal, eu fico falando superlativo. Eu tô pensando em inglês, tá? Mas superlative. Superlative, tá? Esse é o superlative. É assim, é o que eu quero dizer. Às vezes a gente mistura português com inglês, mas tá tudo bem. É importante você aprender, tá? O que é o superlative. Tall é alto. Eu quero falar que ele é o mais alto, eu tenho que colocar o est. Heavy. Qual que é a regra do y? Bom, o y eu tenho que tirar e colocar um i no lugar. E aí eu coloco o est. Então ele é o mais pesado. Cool. Eu tenho que colocar um est. Ah, mas por que eu não posso duplicar o cool? Bom, primeiro, eu não quero mudar a pronúncia dele. Segundo, que não seria muito esperto assim você colocar dois vogais com dois consoantes, entendeu? Não seria algo interessante fazer ou seria um erro gramatical. Então, mas eu explico mais sobre isso no vídeo do comparativo. Então, vê lá. Porque você primeiro precisa assistir aquele para depois assistir esse, tá? Então, mas enfim, vamos lá. Assiste esse e termina de assistir. Vai lá no outro. E depois assiste o de manhã, ok? Good. A gente sabe que good não é uma coisa ele é um aditivo que a gente ele foge da regra. É igual no português. Bom, melhor. O que tem a ver bom com melhor? Entendeu? E eu não posso falar mais bom. Então, no inglês é a mesma coisa. Então, eu não posso falar goodest. O mais bom. Goodest. Não. Eu tenho que falar the best. The best. E o bad também. Ah, eu já vi baddest, né? Baddest. Baddest tá certo. Baddest. Olha, meu. É complicado porque baddest é gíria, tá? Baddest quer dizer, tipo, o cara mais descolado, sabe? O cara mais palavrão. É que eu não vou falar um palavrão, mas é o mais palavrão. Sabe aquele palavrão que você fala que o cara é bom mesmo? Então, é isso daí. Mas isso aqui não é palavrão. Isso daqui é algo que o cara é tão ruim que ele é bom, sabe? O cara é o cara, tá? Então, baddest é isso. Mas é gíria. Você não vai usar isso no inglês a não ser que você, sabe, sei lá, tá ouvindo música e enfim, aí você vê isso, vê um filme, vê isso, aí você vai entender. Mas você não vai falar assim, oh, this is the baddest movie I've ever seen. A não ser que você queira falar em gíria. Só que assim, o baddest não é... ele é totalmente contrário do worst. Entendeu? É totalmente contrário. Então, se é o pior filme que você já viu, você vai falar assim, the worst, tá? Você não vai usar gíria porque isso daqui é totalmente diferente. The baddest é algo bom e the worst é algo ruim. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é melhor você não usar gíria ou se você ver isso no filme você vai entender, tá? Mas não pelo amor de Deus não veja filmes e acha que o inglês lá tá perfeito. Entendeu? Então, baddest não é algo ruim é algo bom e o worst é o pior a pior coisa. Então, the worst é o pior o pior, tá? Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem e eu vou tirar isso daqui também da minha lousa, né? Pra não confundir. Bom, já deu pra você anotar. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje. Amanhã, eu vou ensinar vocês como fazer um aditivo ser superlativo ou comparativo. se ele for um aditivo longo, tá? Então, um aditivo curto você faz isso. Mas e se ele for um aditivo longo tipo beautiful? Será que eu falo beautifulest? Será? Não. Não faça isso. Nunca faça isso, tá? Amanhã eu vou explicar pra vocês direitinho, bonitinho. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, voltar pra amanhã, pra aula de amanhã. Se você não viu a aula de ontem, clica aqui. E esse daí, são três partes pra ajudar vocês a falarem inglês de uma forma mais correta, ok? Se você é novo no canal, não se esqueça que tem vídeos todos os dias aqui. Então, já dê a sua curtida, já comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Te vejo amanhã a partir do meio-dia. Não perca a aula de amanhã que ele tem a ver com essa aula de hoje, tá bom? Thank you, guys. Se vocês tiveram alguma pergunta pra mim, vai lá na minha comunidade aqui do YouTube, deixa lá o seu comentário e eu vou responder no próximo Teacher Paul Responde, ok? Thank you, guys. See you tomorrow. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri